Esta semana foi feita a entrega de três carros para a Seduc de Pimenta Bueno. Essa entrega de muita importância não só para a cidade, como para todas as cidades vizinhas que também utilizarão os carros. São dois carros para a cidade e um ônibus para o setor casulo. Várias pessoas estiveram presentes para a entrega das chaves em frente a Seduc. Falamos com o Eber, coordenador regional de educação, para saber mais sobre esta conquista. Nós estamos recebendo hoje e apresentando ao mesmo tempo para a população os dois veículos que vieram aqui para a CRE, coordenadoria regional de educação aqui de Pimenta, que é um veículo palio, daqui a pouco vocês estão vendo aí, e também uma L200, que veio exclusivamente para os serviços aqui da CRE, da coordenadoria aqui em Pimenta Bueno. E para o Instituto Abaitará houve o envio de um ônibus, 42 lugares, para atender os alunos ali daquela escola. O objetivo são, na verdade, o deslocamento dos servidores da Seduc, da CRE, tanto aqui dentro da cidade quanto para o interior. Porque nós temos São Felipe, Primavera, Aparecís, Querência, Novo Paraíso, que compõem aqui a nossa coordenadoria. E há muitos trabalhos pedagógicos, da inspeção escolar, da própria CRE, propriamente dita, de todos os nossos trabalhos, que precisa de deslocamento. E a gente precisa se locomover, então vieram uma boa hora. É o governo do Estado, é o doutor Confúcio Moura, que é bem sensível aos casos da educação, e que está nos presenteando, porque os nossos já eram antigos. Só para você ter uma ideia, o veículo que nós vamos a Porto Velho, quando necessário, ele já vai completar 300 mil quilômetros rodados. Então já causa uma tensão a mais, e agora esse veículo novo vem trazer, inclusive, mais segurança para quem precisa se deslocar. E vai tanto ser usado aqui, como também estão colocados à disposição, quando a escola solicita. É, sem dúvida nenhuma, o deputado Keito Roque, ele tem, sim, se articulado, né, e corrido aí atrás de trazer alguns benefícios, alguns recursos para o nosso município e para a nossa região. E lembrando bem que o deputado Keito Roque tem se destacado bem aí na Assembleia Legislativa, em todo o estado de Rondônia, com o trabalho, com o poder de articulação que ele tem, com conhecimento já na vida pública. E hoje nós estamos sendo mais uma vez beneficiados aqui, através desses veículos que estão sendo entregues, né, nós queremos aqui agradecer mesmo o governador Confúcio Moura, que tem, no governo do Confúcio, tem avançado muito a educação, né, tem dado esse apoio aí, incentivando, melhorando, né, ampliando aí. E nós estamos aí muito gratos também por essa conquista aí que nós estamos recebendo esses veículos, como já foi colocado aqui pelo Weber, né, que é o coordenador estadual aqui, o coordenador da regional, ele bem colocou a questão da necessidade desses veículos, porque nós estávamos já com nossos veículos aqui já bem, né, desgastados, e hoje nós temos esses veículos aí que ajudem muito, né, na locomoção, no transporte, nessa questão de levar e trazer funcionários para que possam executar o serviço, fiscalizar, e até mesmo ir a Porto Velho, né, numa viagem que necessário for. Foram quantos computadores conquistados? 19. 19 computadores, né, trabalhando aí para trabalhar, e o objetivo do NTE, como o professor Heber falou, é a gente dar assistência aos coordenadores dos laboratórios, porque nós temos em todas as nossas escolas da rede estadual, os laboratórios de informáticas do Proinfo, né, que hoje já receberam computadores, lousa digital, né, e projetor Proinfo, todas as escolas já tem. E o núcleo de tecnologia, quem dá assistência para nós, né, até o momento ainda é Cacoal, somos parceiros, e agora, como nós fomos contemplados, vamos começar a caminhar aí, né, dando assistência para as nossas escolas da jurisdição, que é Pimenta, São Felipe, Paracis e Primavera. Como? É, ajudando os coordenadores dos LIES, dos laboratórios de informática da escola, né, capacitando os mesmos, e também os professores, para que os laboratórios das escolas sejam bem utilizados, né, pelos professores, pelos alunos, como metodologias de aulas diferenciadas para essa introdução, né, com capacitação, tanto para os computadores, como para as lousas digital, que agora todas as nossas escolas já receberam.